Monomotor aterrissa no meio de rodovia no Zewa. O monomotor aterrissou no meio de uma rodovia interestadual na altura da cidade de El Cajon, Califórnia, Ewa, na manhã da última sexta-feira 19 do 10. O piloto Hayam Uno, de 25 anos, relatou o pane e adotou a medida extrema, a cerca de 4 quilômetros do aeroporto mais próximo, contou a Fox 5 San Diego. O pouso de emergência foi registrado por Kiri Becker, que estava indo de carro ao dentista quando notou a aproximação do avião. Foi mágico. Ele teve habilidade para manobrar entre os carros e os motoristas foram espertos o bastante para sair da frente, contou Kiri. Hayam, que é instrutor de voo, estava acompanhando um aluno. Quando percebeu a pane, assumiu o controle do monomotor. Segundo ele, era impossível levar o avião em segurança ao aeroporto. O UFRE DE EQUIPRO DE EQUIPRO DE EQUIPRO DE EQUIPRO DE EQUIPRO DE BUENOS. Tchau.